E aí, sou o Vertubas, beleza? Eu sou o Fernandes Vertubinário, trazendo mais um vídeo novo hoje para vocês no canal. Trago um box aqui de um produto que eu comprei no Mercado Livre, né? Então, depois da vinheta de vídeos aqui do canal, eu vou mostrar para vocês. Na realidade, eu já tinha aberto para me ver, mas eu estou reabrindo aqui a embalagem novamente. Mas antes de eu rodar a vinheta para vocês aqui no canal, se já é novo, já se inscreva, ativa as notificações, deixe o seu like e vem fazer parte dos vídeos do canal Fernandes Vertubinário. Já que aqui tem vídeo todos os dias no canal, às 5 horas da tarde. Pode ser que dê uma atrasadinha sim, mas todos os dias temos vídeo aqui no canal. Então, se inscreva, ativa as notificações e deixe o seu like. Então, roda a vinheta aí, e em seguida eu volto aqui para mostrar para vocês o que eu comprei. Bom, galera, já tirei aqui de dentro da embalagem. O que eu comprei foi esse aqui, um diário orante, né? Eu já tinha gravado um vídeo para vocês, que eu vou deixar até o link aqui na descrição. O diário espiritual de Nossa Senhora Aparecida, que eu comprei no ano de 2018, para usar em 2019. Acho que foi, foi. Para anotações, para essas coisas. E está aqui, ó, lindo, ó, diário orante de Jesus Cristo. Comprei para fazer as anotações, para fazer algumas coisas durante o ano. Né, ó. Mostro aqui para vocês, ó. Tem o ano B, diário orante com lectino divina. Ou seja, é o diário que vem com a leitura da Bíblia, né? É da editora Ave Maria. Quem quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Tem os dados pessoais para a gente colocar aqui, ó. Tem os documentos, dados médicos. Tem o calendário de 2024, 2025, 2026. Tem a data dos feriados aqui, ó. Tem uma agenda para a gente colocar os números de telefone, de telefone não. Para colocar um planejamento do que a gente vai fazer durante o ano. Né, tem o calendário. Tem um calendário aqui permanente de 1901 a 2092. Tem a apresentação. Tem a consagração à Nossa Senhora. Ó, vou estudar aqui para vocês, ó. Tem aqui a abreviatura dos livros da Bíblia em ordem alfabética. Tem as citações, como a gente lê. Aí aqui começa. Aí tem a leitura dos evangelhos. Primeira leitura. Segunda leitura de Domingo Lucas. Aí tem a leitura. E tem ainda a reflexão, né, do dia, da leitura. Tem a relacionada às orações. E também teremos, temos a frase do... Uma frase, uma curiosidade. É isso que a gente vai ter no projeto do... Lá, do Temas da Vida. A gente vai trazer essas temáticas para vocês, né, nos vídeos do canal. Lá nos shorts. A gente vai trazer essas leituras, né, para vocês. As frases, os pensamentos religiosos. Tudo isso a partir do ano de 2024, ó. Então, tudo isso para vocês eu vou trazer ano que vem. Então, assim, é um diário completo, né. Tem um listo de endereços, tem muitas coisas. Então, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição do Mercado Livre. Comprem. Vocês não vão se arrepender de ter... De ter a leitura orante. Essa é a capa. Essa é as costas do livro. Muito bonito, né, gente? A gente tem que rezar, agradecer a Deus, a Jesus, por tudo enquanto que a gente conquista. Link aqui na descrição para quem quiser comprar esse diário orante, né. Além de ser um diário, para você colocar suas informações, colocar suas coisas. Você vai acompanhar a leitura da Bíblia diária, anual, desses diários aqui, tá bom? Ah, mas isso aqui é só para quem é católico? Não, não tem nenhum problema. Embora que seja Editora Maria, você pode comprar para uso evangélico, para uso... Enfim, isso aqui é uma coisa linda da gente ter, né. E eu comprei mesmo para uso meu pessoal, para esse projeto que a gente vai trazer no canal ano que vem. Tá bom? E tem os salmos também, tem os salmos diários para você rezar. Tem os santos do dia. Enfim. Aí vocês vão acompanhando a leitura. De acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então é isso, meu povo. Por hoje é só. Link para a compra do diário está aqui na descrição. Se você quiser comprar mais uma vez, compra. Deixa o like. Fortalece o seu trabalho. E esse é o vídeo de hoje. Unbox para mostrar essa beleza, essa coisa linda. Que é esse diário orante. Diário orante. Ano 2024. Dedicado à oração. Ano que vem. É o ano dedicado à oração. Para quem não sabe. Tá bom? Então. Amei. Foi presente da minha mãe. Ela me deu de presente. Não vou falar em valor. Mas ela me deu valor. E eu comprei. De presente para mim. E é isso. Tá bom? Por hoje é só. Eu sou o Fernando Civertube. Deixo meu forte abraço. E se você gostar. Eu vou deixar o link de outros. Não tem só desse aqui não. Tem de Ave Maria também. Tá certo? Então. Vou deixar o link aqui na descrição. dos osso diários para vocês. Eu sou o Fernando Civertube. Deixo meu forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu gente. Até mais.